A Irmandade da Boa Morte é formada por mulheres que estão intimamente ligadas à religiosidade de matriz africana. Ser do candomblé é ser católico duas vezes, porque nós cultuamos os nossos orixás que são da igreja, no caso São Pedro, Xangô, Nossa Senhora da Glória, Emanjá, São Roque, Obaloaê. Então nós rezamos pelos santos da igreja católica e rezamos pelos nossos santos, os nossos orixás. As fundadoras da Irmandade da Boa Morte foram as mesmas fundadoras do Zogodobo Oguma Lessa Jandê. Quem trouxe a Irmandade dos negros cativos, do pé da corrente, para aqui foi o final da Santinha, da Casa Estrela. Foi ela que trouxe a Irmandade para aqui para a Cachoeira. Elas se reuniam aqui na rua principal, hoje Rua Nanere, numa casa denominada Casa Estrela, que era uma localidade que, além de ser uma residência de uma das fundadoras, que se chamava Júlia Gomes, foi onde ocorreram os primeiros ritos iniciáticos do candomblé. Isso é o que está registrado na memória oral. Também ali era uma localidade onde se vendia produtos ritualísticos provenientes da África. E também uma localidade onde teve início a Irmandade da Boa Morte. Sou sobrinha neta de Santinha e Tutuzinha, e neta de Zinha, eram as três irmãs. Havia outras, mas já falecidas. Aqui a Casa Estrela foi a primeira sede da Boa Morte. Era aqui que coordenava os trabalhos. E essas irmãs eram responsáveis pela Irmandade da Boa Morte. Ali era uma localidade onde se fazia, onde se fabricava doces e outras iguarias, que eram vendidas em tabuleiros por essas irmãs da Irmandade da Boa Morte. Quando eu cheguei, foi ali. A gente ficava ali, a metade das coisas cozinhava na Casa Estrela, guardava na Casa Estrela. E a gente ficava ali naquela casinha, naquele bequinho. Ali mesmo a gente dormia, ali mesmo comia, fazia tudo. Hoje, em Cachoeira, é uma das casas mais importantes vinculadas à questão turística, porque é a casa que mais recebe turistas hoje. E o evento da Festa da Boa Morte, que acontece de 13 a 17 de agosto, é também um dos únicos eventos que acontece na Bahia, que atrai a maior quantidade de estrangeiros e turistas de maneira geral.